Vem galera, quebra de novo na área Galera, eu vim aqui no desafio Aqui com o leão Se o meu cibite brigar com esse cibite E segurar bem Assim, olha Tá passado de um teste Porque esse é o leão, galera Tão temido Esse cibite briga, cara Esse é o teste Se ele aguentar Um de dois minutos com ele Meu cibite E aguenta qualquer cibite Que esse briga, cara Esse briga não é brincadeira não Olha Esse é o tão temido leão É o cibite solto Mais brabo que tem Eu acredito que seja o mais brabo aqui de Alagoas Que a gente encontrou Olha, deu uma presa Viu Deu uma presa nele Se vacilar, não pega ele de mão Olha Galera, piui, piui Com leão Tá vendo Tá vendo Se eu ia dando presa nele Olha Tá vendo Cara Esse cibite É valente, cara Esse cibite Briga demais Pô, esse leão briga demais Deu uma presa Olha 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 Esse briga Olha Olha Peraí Olha o pau, véi Esse briga demais, cara Esse cibite aqui é o que deixa De fogo aqui Teste de ferro que o pessoal chama, né Olha Olha Aguentou ele Aguenta qualquer um Esse aqui é o cibite De teste da gente Se o cara tiver um bom É testar final com esse Primeiro da ordem, foguear primeiro E o piuí Tá vendo Dois minutos de vídeo já Tem cibite que não aguenta não Chega nem um minuto e meio não Ele já bota pra correr Ele briga muito, cara, esse cibite Esse cibite aqui, solto É terrível, pô É terrível mesmo Esse briga demais Olha, olha Vai, piuí, piuí Pega ele, piuí, piuí Mostra aí as técnicas que o professor Aqui ensinou Olha, olha Será que o pega-pega segura ele Eita, segurou nas pernas, olha Pegou nas pernas dele, olha Olha, segurado nas pernas dele Será que eu consigo dar um bote nele, hein Olha Tá vendo Esse Passou do teste Cara, aguentou esse cibite aí Caboce, velho Aguenta qualquer um Tô dizendo a você Olha Piuí, piuí Passou do teste, olha Aguentou esse cibite solto Aguenta qualquer um Meu irmão, velho Tô animado demais Sério mesmo Galera Compartilha esse vídeo Deixa aquele like Porque o like é combustível do canal Mas Isso é a realidade, vamos Olha Tá levando pau ele Ao solto, olha Já tá descendo, olha Aguentou esse, galera Aguenta qualquer um Olha as pernas voando, olha Olha Tá vendo, esse cibite briga demais, cara Esse solto, velho Olha Vou botar o piuí Vou pegar pra dar um combate com ele Por quê? Pra ver se eu peguei ele de mão Pra filmar pra vocês, olha 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 Peraí, velho Olha Tá vendo como tá o piuí, piuí? Tá doido demais, velho Piuí, piuí, aguentou o leão, velho E olha que o leão desceu, velho Agustela é quieto que rolou O leão desceu O leão não ficou totalmente na gaiola, não Isso quer dizer o quê? Que o manejo do canal Tá top, cara Não perde, não perde, não Tô dizendo a você No canal tem o manejo Andar Aquela paciência do cara andar Dá trato da zelo do teu passarinho Boa alimentação Forro limpo E depois Olha Vou pegar esse bicho de mão Com pega-pega, repara E depois Você Campear Com seu passarinho E aquilo, velho Dá aquele cheirinho Né? De leve Aí depois você faz o teste, meu amigo Vou botar Pega-pega agora Pra ver no telequete com ele Só pega ele de mão Falou, galera Piuí, piuí Tá aprovado, vô, garoto? Passou do teste, vô? Vô, irmão, velho Foi massa demais Sério mesmo Que lugar lindo, olha Olha O telequete onde tá, ué? Olha Campear da doida com o leão Ele tá acirmado do pega-pega Olha Olha Eu não quero ele aqui, não Vá pra lá Olha Olha Vá pro bico do piví, piví, ué Olha Acopei na dele, ó Olha Pra isso, velho Pro cibite Olha Meu irmão O bicho tá um valente, velho Olha Correu o outro, ó O leão, ó Rapaz, ele não quer ir, não, é Pro pega-pega, não, é Ele só quer vir pro piví, piví Pera aí Só quer vir pra cá Isso é vergonha, velho Vai pra lá, cara Vai Agora briga, não, velho Briga Que não é brincadeira, não E a filha dele dá por ali, ó Voando Vai Vai Sim Vai pra ali, ó Quero você ali Quero você ali Deixa ele posar Deixa ele Se agarrar mesmo Que eu filme pra vocês aí, galera Se liga aí Ele tá assim, ó Tá cismado de cola na gaiola do piví, piví, ó Do pega-pega aqui, digo, ó Ó Tá vendo, ó Onde ele tá Ele tá cismado aí pra gaiola do pega-pega, pô O negócio dele é querer brigar com o piví, piví Eu tava esperando ele dar mais outro bote Pra poder pegar Que esse cibite solto, pô Ele é muito forte É por isso a gente deu o nome dele de leão O pega-pega dá uns botes nele Segura ele Mas ele tem muita força, pô Muita força mesmo É por isso que não é todo cibite que aguenta ele, não Esse foi o teste Teste de fogo Teste madeira mesmo Por quê? Porque o piví Travou com ele, aguentou ele E o pega-pega aguentou ele Mas É muito difícil pegar ele no bote Porque ele tem muita força Mas vou tentar, hein Vamos que vamos Oi, irmão É pau, velho É pau, hein Olha É pau, não é brincadeira, não É uma piada doida da porra, velho Eu ia arrancar a pena mesmo dele, olha 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 Liga aí, seu bicho não é doido Trava ele, piuí, piuí Trava ele, piuí, piuí Pega no pé dele, piuí, piuí Correu ele, foi? Volta, hein Olha Foi pro outro, olha É porque quando O pega-pega, trava ele ali, pô Ele bate demais Ele tem muita força, pô Esse passarinho tem Deixa ele se agarrar Que eu mostro pra vocês aí Aí, ó Trava bem Porra, velho Ele é muito forte, velho Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo que ele é muito forte? Ele tem força, pô Esse passarinho O passarinho segurar ele mesmo Tem que correr pra poder dar esse bote, hein Entendeu? Ah, quebra, dá pra você pegar se fosse mais rápido Mas pra ficar com o telefone na mão, pô Atrapalha, porque você vai ter que estar com o telefone Se aproximando dele Ele vê o telefone, aí que bate mesmo Esse passarinho, pô, é ruim de pegar ele de mão Porque ele tem muita força, que nem eu falei Ele não é esse passarinho fraquinho, não, pô Quando ele se debate na gaiola Oxe Não é fácil segurar ele, não Já vai uns três botes já nele, já Entendeu? Mas se ele vacilar Eu vou pegar ele de mão e filmar pra vocês verem Tá fácil, não É por isso ele tem esse nome de leão, pô Porque esse, realmente Foi até agora na campeada O forcebit mais valente Mais forte que a gente encontrou, velho Tá andando como parceiro Thomas Thomas tá ligado nisso aí, pô Ele é muito forte, pô Ele é muito forte mesmo Se eu fosse mais rápido Pegava Poderia pegar Mas eu quero filmar pra vocês verem, pô Que bom o cara filmando O cara vindo lá e pegando Que nem eu fiz essa última filmagem agora Né? O cara sozinho já tinha pegado já Vai com o telefone Na mão Ele se espanta Ele se espanta muito Mas vamos que vamos pros vídeos, hum Não perde nada não, galera Fica aí vendo os vídeos Se liga aí no vídeo aí, viu Tchau 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 Tchau